Agora galera, tudo certo? Hoje aqui nós vamos fazer um Um aventurando Bem legal aqui pra vocês Certo? A voz tá meio grossa aqui Porque acabando de acordar Olha como que tá Tudo escuro Então, hoje nós já acordamos Aqui é uma base de 4 e meia da manhã Estamos se movimentando Estou aqui no sítio da minha mãe Estamos aqui se movimentando Para começar mais um Aventurando aqui pra vocês Certo? Vamos fazer uma pescaria raiz aqui Olha aqui como que tá por aqui As cachorradas Esse aqui é meu Meu boné da sorte Fazendo essa farofa aqui O que a senhora vai fazer pra nós aí, mãe? Uma farofinha de linguiça Com carne de gordo Pra nós levar pro nosso acampamento Na pescaria Bora galera Galera pedindo mais uma força aí pra vocês Deixa o like Compartilha Que eu vou levar mais Vocês A lugares como este aqui Certo? Nós estamos aqui na região Olha esse lindo pôr do sol Pôr do sol não Nascer do sol Certo? Estamos a caminho de mais uma Aventura Pro canal Aventurando E olha que lindo E olha que lindo Tchau, gente. Vamos lá, vamos lá. bom dia ah, não pegamos nada tá ruim, né? tá ruim, aqui é direto cheio de gente dia e noite é? abre e não pega tem vez que pega, tem vez que não tá ruim mãe, olha como é que nem isso mãe Ok.